Michel Foucault, uma reflexão a respeito da sexualidade. Edi Jardias, de Vasconcelos. Foucault, a respeito da história da sexualidade, formula uma crítica ao modelo de sociedade e da moral existente. Portanto, sua preocupação fundamental, combater as ideologias discriminatórias em referência à repressão sexual. Foucault entende que a colocação do sexo em discussão, a lógica do discurso analítico crítico, fere os princípios estratégicos do biopoder. A questão da fecundidade está relacionada aos propósitos do domínio social-político. Influenciado naturalmente por uma antropologia marxista, entende que a moral sexual sustenta-se na dominação de classes e, ao mesmo tempo, no estabelecimento do poder político liberal. A questão do sexo não está relacionada ao ato da prática sexual enquanto tal, independentemente das opções sexuais. Com efeito, a moral, a partir da vida sexual, nas relações praxeológicas do prazer, estabelecem laços de poder. Primeiro, a reprodução humana é o fundamento de uma sociedade dividida em classes sociais. Deste modo, por meio das mesmas, o estabelecimento do liberalismo econômico, as formas de domínio das relações políticas. A dominação econômica determina, em última instância, as relações do mundo afetivo. O sexo se reflete como coisa a serviço da estrutura do poder. A questão da homoafetividade, de certo modo, um perigo, pois o prazer sexual desarticula a relação do ter e da institucionalidade do poder. Uma vez que a ação praxeológica sexual não é reprodutiva, razão da ideologização do afeto como proibição. Portanto, necessário a reprodução humana, sem a qual não é possível a sociedade produtiva, ou seja, a defesa do modelo produtivo capitalista. A mulher tem que reproduzir o operário para trabalhar na fábrica, neste aspecto, que a moral sexual é a mesma moral da produção econômica. Se, por um lado, a ideologia liberal defende as práticas de consumo sexuais, as mesmas são controladas pelas necessidades do mercado produtivo. Com efeito, uma moral repressiva e opressiva. A importância, após a crítica de Foucault em relação à vida sexual das pessoas, despertaram reflexões discursivas a respeito do sexo, em suas diversidades. Portanto, centrando naturalmente a sexualidade, como mecanismo de governo e poder, o que é denominado do biopoder, o poder como resultado da vida. O entendimento de tal modalidade levou, de certa forma, maior amadurecimento, sua criticidade, influenciando a afetividade humana. A forma do homem lidar com o sexo com maior liberdade e, ao mesmo tempo, com responsabilidade. Com efeito, uma leitura contemporânea, menos repressiva, prazerosa e consumista, do ponto de vista do próprio liberalismo. A ideia que o sexo pertence ao corpo ou referido à pessoa, sendo deste modo, o indivíduo tem direito à propriedade do corpo com maior liberdade para a efetivação do prazer. Entretanto, o sexo sempre será fonte de poder e dominação, sobretudo econômica, sem a reprodução humana. Não é possível o desenvolvimento do capitalismo. Sendo assim, sem sexo, não efetiva a existência do Estado político de jardias, divas com celos.